Estamos de volta, a gente pega aqui aquele ritmo que eu estava falando aqui sobre o poder legislativo, executivo, falando que é ano eleitoral e a gente traz mais uma informação para você que tem do outro lado. O Partido Social Democrático lançou o PSD Mulher aqui no Estado. A legenda quer aumentar a participação feminina na política local. Vamos ver. O evento deste sábado apresentou as três pré-candidatas do PSD nas eleições deste ano. Uma delas é a jornalista Liliane Araújo, que até março ocupou a Secretaria Executiva do Fundo de Promoção Social do Estado. Esse é só um grande ato mesmo de lançamento do PSD Mulher, que é a ala feminina do partido que trata das políticas públicas femininas. Nossa intenção é unir cada vez mais, mais mulheres para o grupo. Para o senador Omar Aziz, que é presidente estadual da legenda, a política precisa voltar mais para as demandas femininas. O parlamentar, inclusive, lembrou que quando foi governador, elas ganharam importantes ações governamentais. Eu tive esse trabalho quando eu fui governador. Eu criei o Viver Melhor, para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas com portadores de deficiência, para que as mães pudessem ter uma tranquilidade maior. Eu criei lá atrás do Galera Nota 10 para salvar jovens e as mães, com isso, o coração ficava humanizado. Eu fui o primeiro governador na história do Amazonas a criar uma clínica de reaptação para dependentes químicos, para que a gente pudesse trazer os jovens de novo para a sociedade. Com isso, as mães, as mulheres ficaram mais tranquilas. Eu criei programa na área de saúde, como o HPV, o maior índice de câncer de colo de útero é o HPV. Nege Minhaziz, que é presidente estadual do PSD Mulher, também confirmou a pré-candidatura. Sei da dificuldade de cada um, ouço muito e, com certeza, o que eu puder fazer por cada uma delas, ou melhor, por cada comunidade, para que elas tenham a sua renda própria, para que elas tenham geração de emprego, capacitação. Apesar das mulheres representarem 52% do eleitorado brasileiro, elas ainda são minoria na política. Em Manaus, há somente três vereadoras na Câmara Municipal contra 29 parlamentares masculinos. Já na Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, apenas uma é mulher. Uma mulher só. Só a Alessandra Campelo é deputada estadual em toda a LEAN, em toda a Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, realmente, a mulher precisa se interessar um pouco mais com relação a essa vida política que a gente vê descortinando aí na nossa frente. A gente precisa, cada vez mais, ver a mulher como uma solução também. Uma solução não só ali no lead diário, naquela ideia de ter a emoção, de ter aquele cuidado, aquela cautela toda com as pessoas, que já é natural da mulher. Obviamente que os homens também têm, mas a mulher tem todo aquele instinto de precaução, de cuidado, para poder levar para a nossa política. Porque a gente vê aí muitas mulheres extremamente capazes para assumir a política, assumir a Assembleia Legislativa, assumir a Câmara Municipal de Manaus. E estou falando também de mulheres que atuam fortemente no Congresso Nacional. E aí a gente já fala do nosso poder federal, do poder legislativo federal. E a gente vê todo esse trabalho das mulheres. E é imprecedível que nós tenhamos esse olhar, esse olhar para essas mulheres que são trabalhadoras, esse olhar para a mulher do século XXI, que dá conta do trabalho e da casa ao mesmo tempo, dá conta dos filhos, dá conta do marido, dá conta de todo um grupo de pessoas que estão, muitas vezes, sob o seu comando. Eu falo da mulher líder. Então, é imprecedível que as mulheres tenham esse olhar também para a política feminina, para a mulher que está à frente de cargos. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, viu que nós trouxemos aqui todos os candidatos, a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça, todos os candidatos advogados. E nós acompanhamos toda a trajetória dessa disputa pelo Quinto Constitucional. E nós hoje estamos recebendo aqui o já desembargador Delcio Santos, que vai conversar conosco sobre como é que está sendo esses primeiros dias. Um bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bom, querida? Obrigado pelo convite. Assumiu no dia 18 de junho, não foi isso, desembargador? A gente tem as imagens da posse, por favor, coloca para mim as imagens da posse do desembargador, agora o desembargador Delcio Santos, que a gente está vendo o momento em que ele recebeu ali, olha, todo o presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascarelli, que está ali, o governador Amazonino Mendes, toda a família estava ali acompanhando, né? É um momento de extrema emoção, né? O advogado que passa a vida inteira advogando, a gente sabe que a advocacia não é fácil, eu ouvi aqui muitos advogados falando sobre esse dia a dia da advocacia, e eu ouvi um dos candidatos, não me lembro exatamente quem foi, porque foram tantos que passaram aqui pelo nosso programa, pelo nosso estúdio, e um deles disse, foi uma mulher, ela disse assim, todo advogado ele já acorda desempregado, ele acorda de manhã, falou assim, acorda de manhã sem saber se vai ter o sustento da família para poder levar para casa, e é mais ou menos por aí, não é não, doutor Delcio? É, é muito difícil, a advocacia é uma profissão nobre, né? Inclusive há uma previsão constitucional, né? A advocacia exerce um papel imprescindível para a distribuição da justiça. E realmente é uma dificuldade muito grande, profissional, porque o ganho dele também é para o investimento, né? Na carreira dele, os custos são altos, né? E, mas, eu graças a Deus, nos meus 22 anos de advocacia, eu consegui ser bem sucedido, e tenho certeza que os colegas também, trabalhando, estudando, e eu conheço muitos, a maioria deles, fazem esse papel muito bem, e com certeza também terão aquele sucesso, que a gente sempre espera que os colegas tenham. São sete dias já na frente, foi dia 18, né? Hoje é dia 25? Também posto dia 18, também posto dia 18, e de lá para cá, a gente ainda está um pouco devagar, porque a gente está montando o gabinete, né? A questão física também, né? Porque a estrutura física do gabinete está sendo montada, tem a parte de informática, né? Porque hoje os processos são virtuais, então a parte do TI, está sendo montada ainda. Tivemos algumas inaugurações de prédios do Tribunal de Justiça também. Semana passada, né? Semana passada, Torrici, Vardor Pascarelli, mais uma obra inaugurada, sua excelência, uma excelente gestão, e a parte do TI teve que se deslocar para lá, para fazer toda a estrutura de informática do prédio. Preparar o prédio. Exatamente, para poder fazer a inauguração e receber os juízes, né? Já temos a primeira UPJ que já foi instalada no prédio novo, e a tendência agora, todas as varas cíveis serem encaminhadas para o novo prédio. Só vão ficar ali naquele prédio só as varas cíveis. Varas cíveis que compreendem também as varas de família, não é isso? Isso, também. As varas de fazenda pública estadual e municipal continuam no prédio anterior? Continuam lá com as varas criminais, a princípio, né? A defesoria também passou para o prédio novo. Pelo que eu fui informado, sim, a defesoria vai ter um espaço, e um espaço muito bom também dentro do prédio. Não sei se vai ser no prédio novo ou no prédio antigo, mas terá um espaço muito bom para atender a toda a sociedade. Isso é um trabalho desenvolvido pelo desembargador Pascarelli, e agora, juntamente com o desembargador Iedo, eu tenho certeza que será um excelente trabalho prestado à sociedade. A administração do desembargador Pascarelli vai até que dia? Até o dia 4 de julho. 4 de julho é a posse da nova administração. Desembargador Iedo, desembargador Wellington, desembargador Lafayette. Como é que está seu relacionamento com todos eles? Graças a Deus, sempre foi muito bom, né? Mesmo quando eu estava na advocacia, eu nunca tive problema algum, seja com desembargadores ou com juízes. Sempre fui muito bem atendido e continua esse atendimento de excelência. E agora, ombriando os novos colegas e tentando, de todas as formas, colaborar para fazer a distribuição da justiça como ela vem sendo feita. A gente estava conversando com a produção, que a produção estava entrando em contato com o senhor. Desde a semana passada que a gente ameaça o doutor Delcio para poder vir aqui para o estúdio, a gente liga para ele, não consegue conciliar, não consegue vir. Está tumultuado, né? Elas disseram, não, eu estou com muito trabalho, eu não estou conseguindo ainda me desvencilhar aqui para poder chegar. É verdade, peço até desculpas, mas que realmente a correria foi muito grande durante a campanha. Agradeço até a oportunidade que vocês deram a todos os candidatos de virem aqui e exporem suas ideias, seus compromissos. Mas essas semanas são complicadas no início, né? Porque você está se adaptando ainda a uma nova função, uma nova atividade. O senhor vai assumir qual o setor lá dentro do Tribunal de Justiça? Eu já fui designado. Tem câmaras lá dentro, né? Fui designado já, acompanho a segunda câmara cível, presidida pela desembargadora Socorro Guedes. Socorro Guedes. O senhor atuava em que área especificamente, quando o senhor era advogado? Eu comecei minha carreira na área trabalhista, depois eu fui para a área penal, depois fui para cível e a eleitoral que eu acabei até me especializando, né? Direito eleitoral. O direito eleitoral é um direito muito célebre, muito rápido, muito tenso, principalmente ano eleitoral. Os prazos, para você ter uma ideia, que você que está aí do outro lado acompanhando a gente, os prazos são contados em horas. Tem prazo no direito eleitoral que é contado em horas. Tem 24 horas, tem 3 horas para poder recorrer. Como é que o senhor sai dessa atuação frenética, que é uma atuação muito rápida, muito intensa do direito eleitoral, para ir para a área cível? O senhor ficou quanto tempo no direito eleitoral? Quase 10 anos advogando no direito eleitoral. Só dos quais dois eu pude ter a honra de compor o Tribunal Regional Eleitoral, como juiz. E foram 10 anos que o senhor respirou direito eleitoral, viveu direito eleitoral. Obviamente a gente percebe que o senhor é um advogado que estuda, que se informa, mas o senhor vai ter, o senhor acha que o senhor vai sentir uma dificuldade nesse momento de assumir uma Câmara Cível e voltar direito para o direito civil, processo civil para o direito civil? Não, porque na verdade, enquanto eu estava advogando na área eleitoral, eu nunca abandonei a área cível, porque eu continuei atuando também nos meus processos cíveis. Então, não tenho essa dificuldade. E aquilo que, de repente, nós tivermos alguma dificuldade, vamos estudar para poder entender a matéria. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma, até mesmo porque no direito eleitoral, você aplica os princípios, você aplica as normas que estão previstas também no Código Civil, no Código de Processo Civil, ainda que subsidiariamente, mas você aplica. Então, não vejo dificuldade alguma. O direito eleitoral tem as suas peculiaridades, principalmente a questão dos prazos. Os prazos realmente são muito complicados, porque eles são muito curtos, mas não é, não destoa tanto assim. Fora a tensão do candidato, né? É. O advogado precisa trabalhar muito com isso, ele é um pouco psicólogo, né? Ele tem que trabalhar aquela ansiedade do cliente, ele tem que ficar naquela correria de estar lá na vara o tempo todo, lá no cartório o tempo todo, cobrando o andamento do processo, brigando pelo andamento do processo e a trabalhar os ânimos do cliente. Eu acho que o senhor, isso pelo menos o senhor não vai passar agora? Ou você acha que o senhor ainda vai enfrentar isso nesse momento? Eu acho que cada profissão, cada atuação tem a sua dificuldade, né? No processo eleitoral você tem as dificuldades próprias do processo eleitoral. Na área civil tem também essas dificuldades. Mas eu acho que isso não impede de fazer um bom trabalho. E a questão do eleitoral, graças a Deus, o trabalho feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelos servidores, é muito bom. Então, e os juízes também que estão lá. Então a celeridade é dada também pelos juízes, pelo Ministério Público. Então, na verdade, é um conjunto de pessoas, um conjunto de atos que acaba dando certo ao final do processo eleitoral. Então a pressão é grande, mas com certeza as coisas saem da forma como tem que sair. O senhor, enquanto candidato à vaga de desembargador, o senhor obviamente tinha informações sobre o Tribunal de Justiça, como é que era esse dia a dia, até porque era atuante nesse dia a dia, na rotina advocatícia. Verdade. Agora que o senhor está lá dentro, como é que o senhor vê a quantidade dos processos? Realmente era o que o senhor esperava? Ou está maior? A fila é maior? A quantidade é maior? Como é que o senhor vê agora que o senhor já está lá do outro lado? Não, na verdade, o número de processos é muito grande realmente, mas exige bastante dos julgadores, uma presença constante, uma atualização constante. E eu estou lá justamente para colaborar. Minha ideia é colaborar, trazer essa experiência que eu adquiri aos 22 anos, nos 22 anos de advocacia, com essa visão de quem não era magistrado e tentar colaborar da melhor forma possível para dar celeridade aos julgamentos, continuar com esse trabalho bem feito que vem sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça. Montar uma equipe também não é fácil. Como é que o senhor está trabalhando a montagem da sua equipe? Eu tenho pessoas, antes mesmo, a gente já tem alguns conhecimentos de pessoas que trabalharam na advocacia, outras que trabalham no próprio tribunal e eu estou montando um gabinete técnico, bastante técnico, para me ajudar nesse novo trabalho. Então, ainda estou formando o gabinete, ainda tenho duas pessoas que eu pretendo chamar. A gente chama, conversa, se as pessoas aceitarem. Algumas têm outros compromissos, declinaram, algumas já aceitaram, já estão inclusive sendo nomeadas, designadas. E eu espero montar um gabinete bem técnico para poder prestar um bom serviço à sociedade e ao próprio Tribunal de Justiça. A gente precisa aqui lhe declarar, lhe desejar, obviamente, uma boa sorte. Obrigado. A gente espera, eu como advogada também, sei o que é luta do dia a dia na vida jurídica, o que é a gente esperar pelo Alvará e o Alvará não saiu ainda, não está ainda. Ou pior ainda, esperar por uma decisão positiva para um cliente. Essencialmente, quando a gente trabalha com o Vara de Família, que está vendo a mãe lá chorando, a mãe sofrendo. Então, a gente espera, lhe desejo acima de qualquer coisa, muito boa sorte. Que o senhor tenha essa sensibilidade, continue tendo sensibilidade. Que a sua equipe também tenha essa sensibilidade de lidar com o povo, de lidar com a pessoa. Porque, como o senhor trabalhou a vida inteira lidando ali com o cliente, lidando com os funcionários dos tribunais, trabalhando nesse dia a dia com o cliente aflito, angustiado, esperando por um posicionamento do juiz, esperando pela decisão favorável. Que o senhor tenha uma ótima sorte nessa empreitada. Obrigado. E que, antes de mais nada, continue mantendo sua sensibilidade nesse lead com as pessoas que precisam de um posicionamento. Às vezes não quer nem uma decisão favorável, só quer uma decisão. Uma decisão, exatamente. Isso aí que eu ia lhe dizer. Muito obrigado. Eu agradeço muitas palavras. E pode ter certeza que a ideia é essa. A ideia é chegar no tribunal, colaborar com os colegas do tribunal, com os servidores do tribunal, para distribuir essa justiça, atendendo bem a sociedade. E a sociedade espera isso. Não é uma decisão favorável ou desfavorável. Espera uma decisão. Até mesmo o profissional do direito. Ele tem direito a essa decisão até para tomar as providências que ele entender cabíveis. E é essa a ideia que a gente pretende implantar. É decidir de uma forma rápida e o mais corretamente possível, o mais justo possível. Eu vou lhe dar agora um espaço para o senhor fazer as suas últimas considerações. Até para fazer os seus agradecimentos nesse trabalho todo, que a gente sabe que não foi fácil. Todo esse caminho na luta, no pedido por votos e tudo. E quando o senhor veio aqui da primeira vez, o senhor ainda era candidato. Eu pedi para o senhor olhar para a câmera e falar, fazer as suas considerações finais, no sentido de pedir seus votos e conversar com a categoria. E agora eu lhe dou mais uma vez esse espaço para o senhor fazer os seus agradecimentos, se assim eu quiser. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite que vocês fizeram, não só na primeira fase da campanha, que foi muito importante para todos os candidatos, mas também agora permitir que eu venha aqui e agradecer a todos que colaboraram nessa caminhada e vitoriosa, graças a Deus, em primeiro lugar, a família. Agradecer a todos e dizer que eu pretendo trabalhar para corresponder a toda essa confiança que foi depositada em mim. Toda essa expectativa, né? Com certeza. Muito obrigada, desembargador Délcio Santos. Muito obrigado. Pode ficar aí mais um pouquinho, termine de tomar seu café, que eu vou aqui só dar um recado para o pessoal que está em casa. Olha, são 12 horas, me dá o horário aqui, por favor, diretor. Após o encerramento da última campanha de vacinação contra a influenza, a Prefeitura de Manaus decidiu prorrogar a campanha e ampliar o grupo de pessoas atingidas. Nessa etapa, além das crianças menores de 5 anos, gestantes e adultos com 60 anos ou mais, também serão beneficiados crianças de 5 a 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos. A Prefeitura vai estender a campanha até durar o estoque. Lembrando que gripe influenza é uma gripe aguda, grave, que pode matar. E nesse trabalho que a Prefeitura está vivendo aí nesse dia a dia, especialmente para tentar combater também o sarampo, é imprecedível que se tenha qualidade dessa saúde e que o número de pessoas com qualquer tipo de patologia, com doenças, principalmente doenças extra preveníveis, que cuidem de fazer a sua prevenção, que vão até as unidades básicas de saúde e postos que são instalados em dias D para poder fazer a sua prevenção e a sua vacinação, tá? Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, o fundador e presidente do grupo Tevelar, o senhor José dos Santos Azevedo, de 84 anos, faleceu na tarde do último sábado, deste sábado. Familiares e amigos foram prestar as últimas homenagens. O velório foi aberto ao público. Amigos e familiares se despediram do empresário José dos Santos Azevedo, fundador e diretor-presidente do grupo Tevelar, que faleceu na tarde deste sábado, em São Paulo. Ele estava internado para exames de rotina, teve algumas complicações e acabou não resistindo. Azevedo foi um forte nome no comércio amazonense, gerou emprego e renda para centenas de famílias e foi incansável na defesa do desenvolvimento regional. Todo tempo presente com a gente, em reunião, em treinamento, dando incentivo para a gente. É muito doloroso isso. É uma perda muito grande para a gente. A família já esteve lá. O empresário chegou a ser presidente da Associação Comercial do Amazonas, da Câmara dos Dirigentes Logistas e foi cônsul honorário de Portugal no Amazonas. Perdemos o senhor Azevedo, um grande amazônida, defensor da região, um homem trabalhador, um homem com visão, um homem que defendia a nossa terra, um homem que empregava muitas pessoas e que fez muita coisa pelo nosso estado. Um homem acima de qualquer coisa. Humano, gerador de emprego e renda, que veio a este mundo com um propósito, que veio a este mundo com um propósito que foi mudar a vida das pessoas. Ele atendia a todos. Eu tive a grata satisfação de conhecer o seu Azevedo, como ele era chamado, e ele era tudo isso e muito mais prestativo, atencioso, falava com todos, sem distinção alguma, não queria saber. Eu já fiz alguns na minha época de publicitária, fiz comerciais para TV lá também, acompanhei a vida dele ali no LIDE, trabalhando com as pessoas, lidando com todos de forma igualitária, isonômica, com a mais perfeita justiça. Essa frase era a dele, quem não vive para servir, não serve para viver. Sempre dizia isso no grupo e eu tenho certeza absoluta que ele influenciou muitos colaboradores com essa positividade, com essa alegria, com esse bom ânimo de levar utilidade, ser uma pessoa útil e de levar utilidade para esse mundo. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Tchau. 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 Obrigado.